Recentemente a Camila Cabeio deu uma entrevista e contou um pouco do que ela passou o ano passado e do que tem passado aí referente a alguns transtornos que ela tem. Ano passado também, muitos dos seus fãs juravam que ela estava muito bem obrigada. Estava feliz, estava completa em um relacionamento novo. Eu, por exemplo, recebi muito hate por tentar alertar ou tentar mostrar uma outra visão sobre esses fatos. Afinal de contas, não é porque você está sorrindo numa foto que você está feliz. E antes que venha dizer que eu ligava a essa não felicidade dela, a Shipper, vai tomar no cu. Você no mínimo não me acompanhava e fica aí reproduzindo o que certos F6 falam de mim. Mas pra quem me acompanhava sabe que eu sempre fiz vídeos zoando, fiz fanfics, ok. Mas na hora de falar sério eu falava, na hora de questionar esses fatos que não tinham nada a ver com Shipper, eu também fazia. Assim, eu não queria vir aqui fazer um vídeo e dizer que eu avisei nela, mas eu avisei. E já que eu avisei no passado, eu vou vir fazer um vídeo aqui avisando no presente. Estão apagando o brilho da Camila. Estão destruindo qualquer possibilidade de uma carreira bem sucedida que ela tem. Se nada for feito agora e se ninguém fizer nada agora, as coisas só vão piorar. Oi, eu sou o Luiz, você está no Descarga do Deboche e hoje sem Deboche. É um assunto sério e eu quero conversar com vocês um pouco sobre a minha visão sobre esses fatos, né. Sobre o que eu acho sobre a Camila, o que eu acho sobre o que ela tem passado, o que eu acho da equipe dela, dos familiares. E até mesmo do namorado. Em recente entrevista, a Camila falou o seguinte, abre aspas. Se você olhar as minhas fotos que eu postei no Instagram no ano passado, você vai ver fotos minhas escrevendo no estúdio. Fotos em um corredor com roupas extravagantes antes de subir no palco para performar. Fotos minhas deitadas com o meu cachorro Eldin em um sofá. E fotos minhas explodindo de ansiedade para tocar minhas músicas para vocês. Mas o que não tem nessas fotos no ano passado, sou eu chorando no carro, conversando com minha mãe, sobre quanta ansiedade, quantos sintomas de toque eu estava sentindo, fecha aspas. Abre aspas aqui também para dizer o seguinte, eu vivendo o que parecia uma ansiedade constante, inabalável e implacável, a qual tornava a vida cotidiana dolorosamente difícil, fecha aspas. Isso mostra o óbvio, né? Era nítido isso naquela época e é nítido também hoje em dia, mas as pessoas, sabe, força, tenta dizer que não, jura de pé juntos que não. E isso mostra também que os artistas em geral, eles mostram o que eles querem mostrar para a gente. Eles não vão o tempo todo ficar dizendo o que eles estão sentindo de verdade. Não é isso, não é assim que funciona. E às vezes nem são eles, né, que escolhem mostrar ou não alguma coisa. Agora sim, pensa um pouco comigo. Eu sempre fiz vídeo zoando, vídeo brincando e tals, mas até nesses vídeos eu tinha ali algumas coisinhas que eu jogava no ar e que eram certas preocupações, né? Quando eu não fazia um vídeo mais sério. Mas na maioria dos vídeos engraçados, dos plantões que eu fazia e tals, eu sempre plantava essa sementinha porque eu queria realmente saber o que vocês achavam sobre isso. Um dos meus grandes questionamentos, e isso eu não falo nem em relação a Cameron, né, mas um dos meus grandes questionamentos eram essas relações que a Camila tinha, né, na época com o Matthew e recentemente agora com o Sean. Vocês não acharam estranho, não acham estranho o fato dela ter terminado o relacionamento supostamente super bem, né, que ela tinha com o Matthew, ela dizia apaixonada com o Matthew, e acaba com ele e já engata um outro relacionamento com o Sean, mas mesmo assim, mesmo estando em um relacionamento ótimo com o Matthew, um relacionamento maravilhoso com o Sean, em suas músicas, em seus clipes, né, todo o conceito trabalhado ali, ela quer dizer outra coisa, ela mostra outra coisa. Perceba que desde o primeiro álbum, Camila, até o romance, todas as músicas, todo o conceito, tudo é sempre trabalhado nessa indecisão, nesse peso, nesse fardo, nessa culpa, coisas que não condizem com um relacionamento feliz e maravilhoso, com um relacionamento padrão heterossexual, sabe, um continho de fadas, como as pessoas gostam de passar, né, principalmente aí relacionado ao Sean. Eu acho isso muito estranho, porque artistas geralmente que estão no relacionamento onde realmente estão ali tudo bem, tudo sendo entregue, verdadeiro, eles acabam se expressando de outra maneira, né, você vê aí, por exemplo, a Taylor Swift nessa era lover, ela sai de uma era que foi uma era bem conturbada, que foi a era reputation, né, de exposições, e vem pra uma era lover, que é uma era muito mais clean, e você percebe que mesmo ela se posicionando politicamente, muitas vezes na era lover, mas ainda assim não tem um peso, um fardo, uma culpa, sabe, é uma coisa muito mais leve realmente, você sente que ela tá ali, que ela é uma mulher apaixonada, que é uma mulher entregue, isso, nossa, fica muito claro, e essa era romance da Camilla, onde ela está apaixonada pelo Sean, onde eles estão no relacionamento, e parece que tudo tá ótimo, você vê muito conflito, né, desde os primeiros clipes, as primeiras músicas da era romance. Na época do Matthew, você tinha toda aquela simbologia do Never Be The Same, Nunca Mais Seria a Mésima, né, In The Dark também, você tem aquela questão de quem é você realmente, quem é você no escuro, o que você esconde, né, e nos shows a entrega era muito forte, você tem todo aquele conceito, de se libertar, sabe, de se mostrar, e não condizia ali com o relacionamento com o Matthew, né, e com o Sean a mesma coisa, você vê que tanto o Shameless, quanto o Liar, eles trazem esse conceito de culpa, de peso, de fardo, né, em Liar, ela mostra muito essa questão de que se ela falar a verdade, de que se ela se mostrar de verdade, acaba com esses muito ruins acontecendo, e pra mim, todo esse estresse, todas as ansiedades, todos esses transtornos que a comida tem, ele vem muito dessa questão de ela não conseguir ser quem ela é, de ela não conseguir mostrar a verdade que ela tem, sabe, de se expressar, que mesmo, percebam comigo, mesmo ela conseguindo fazer isso em música, em clipe, mostrar isso pra gente, nas músicas e nos clipes, na vida dela, o que ela expõe de vida dela, ela não consegue fazer, fica esse conflito, então, eu sei que os transtornos, muitas vezes, ansiedade, toque, é uma coisa que às vezes não tem uma relação ali com a sua vida, né, eu não sei explicar isso direito, mas às vezes você tem isso independente de qualquer coisa que você está passando na sua vida, mas eu imagino como deve ser difícil, ainda mais difícil, você ter esses transtornos e você viver essa vida, que você não pode ser quem você é, muitas vezes. Mas uma vez eu digo, eu não estou dizendo aqui em relação a Cameron, ou até mesmo sobre a sexualidade da Camilla, eu não estou falando disso, né, diretamente, mas é tão questionável todos esses relacionamentos que ela teve ali com os caras, e que, apesar disso, e mesmo com isso, ela tem tantos conflitos, né, tantos fardos, eu fico até hoje pensando, meu Deus do céu, Sheamus, ela está lá se confessando, sabe, sabe, em que contexto, um relacionamento heterossexual, você precisa ter esse fardo, ter esse pensamento, você se confessar, você está pecando, em que contexto, isso, não cabe, gente, não cabe, e as pessoas, elas vão se enganando, e, ai, se você falar qualquer coisa ali, contrário do que ela pensa, parece que, você é o pior hater do mundo, é o fim do mundo você fazer isso, mas, não bate, não casa, é você pegar um artista, e a vida dela ali, pessoal, que ela mostra, e pegar a sua obra, e você vê que não bate, não casa, quando você vê outros artistas, que conseguem fazer isso, muito levemente, a vida pessoal, com a vida artística, com, é um pacote só, você vê a verdade ali, Mila, eu vejo muito ainda, presa, numa imagem, menininha, perfeitinha, lá, na saia da mãe, e isso, para mim, acho que prejudica muito ela, porque, nem que ela quisesse, muitas vezes, sair disso, talvez ela não consiga, porque, até os próprios fãs, exigem isso muito dela, exigem, esse ser perfeitinho, esse ser, você vê quando saíram ali, quando ela pediu desculpa, sobre aqueles tweets, os negócios da racista, e tal, antes dela pedir desculpa, os próprios fãs, dizem que não, que a gente entendeu errado, que as pessoas são horríveis, que entenderam errado, ela não fez isso, ela é um amor, ela é isso, gente, ela mesmo já chegou, já falou que fez, e pediu desculpa, que era uma outra época, e beleza, errar, tudo bem errar, sabe, ok, ela errou, ela aprendeu, ela faz diferente, então assim, os próprios fãs, eles pintam a imagem, ali, perfeita dela, e eles forçam isso, e é muito prejudicial, pra ela também, as pessoas dizem, ah, vocês forçam a sexualidade dela, vocês forçam o shipper, e bababá, e tem tempo, tá todo mundo forçando, todo mundo tá forçando tudo, em relação a quem, mas enquanto algumas coisas, ficam a base ali, de teorias, de brincadeira, de, sabe, conspirações, as outras, efetivamente, né, fazem, tem um peso na vida dela, e eu acho que essa questão, de, perfeitinha demais, menininha demais, boazinha demais, é um peso, um fardo que ela carrega, e que, eu acho que deve, é muito prejudicial, na vida dela, essa é a minha visão sobre, mas vocês podem estar se perguntando, mas Luiz, de quem que você acha que é culpa, porque as pessoas gostam também, de sempre achar um culpado, né, eu acho que, não existe um culpado específico, né, eu vejo muita gente culpando, por exemplo, o Sean, eu acho isso terrível, as pessoas soltam hate pra ele, por conta do relacionamento, um hate terrível, que tipo, não, não é necessário, sabe, as vezes ele é tão, é, é, peça ali, né, nesse jogo todo, quanto ela, não é a questão de ter um culpado, eu vejo muita gente também culpando o Roger, né, culpando a equipe, culpando o mãe, você culpa todo mundo, e a gente muitas vezes não enxerga, que a Camila é uma mulher, né, é uma adulta, que paga as contas dela, que responde por si, não tô dizendo também que é culpa dela, mas você tá entendendo, que as vezes é um, uma junção de coisas, as minhas escolhas, eu como homem adulto, as minhas escolhas, né, o que eu decido fazer, eu decido falar, né, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo aqui, vou postar, eu sei que vai ter gente que não vai gostar do que eu disse, vai odiar, aí vai, sabe, me xingar, vai postar alguma coisa, você tá entendendo, é um risco que eu assumo, então assim, elas não são de culpas, sabe, eu acho que não é uma coisa só de alguém, o que eu percebo, é que boa parte dos fãs da Camila, é, eles vêm avisando que ela não tá bem, que a carreira dela não tá indo bem, que não existe um foco, não existe ali, uma gestão realmente que tá, que esteja funcionando, e essas, e essa boa parte das pessoas que, né, falam isso, avisam isso, são sempre taxadas de câncer do fandom, de hate, que não gosta dela, que a Camila recentemente numa live, né, ela fez ali a live cantando algumas músicas dela, e visivelmente, uma parte ela tava ali meio abalada, né, algumas pessoas, ah, será que ela chorou, parecia tá chorando, parecia tá abalada, parecia, né, tá ali pedindo ajuda, curiosamente, cantando, né, Be The Same, e In The Dark, que são músicas aí do primeiro álbum, e músicas que, você tem ali uma certa verdade ali por trás, mas pras pessoas que enxergam tudo muito superficialmente, né, só aquela capa, ah não, ela se emocionou com ali, com a live, né, mas se você juntar isso com as declarações dela, com tudo que aconteceu nesse último ano, você percebe que muitas vezes ali, não é um choro, só de uma emoção momentânea, muitas vezes é um desabafo mesmo. A era romance, por exemplo, ela teve tudo menos romance, a sensação que me passa, é que nem os agentes, produtores, familiares, amigos, é, ninguém acredita realmente no potencial da Camila. Depois do sucesso do álbum de estreia, né, que a Camila teve, o sucesso ali com Ravenna, a Camila teve todo um apoio financeiro ali, pra poder lançar seu segundo álbum, tinha muita gente envolvida, interessada, você percebe, você percebe isso quando você vê um artista cheio de pratozinhos, cheio de gente em volta, isso tudo mostra que existe um interesse ali, entre muita gente, que ela lance alguma outra coisa, né, pra o nome dessa empresa, dessa marca, tá envolvido ali, né, nessa nova coisa que ela vai lançar, que tá todo mundo esperando. Isso ficou muito claro, quando a gente começou a perceber as primeiras imagens, o primeiro conceito, né, da era romance, a gente ficou, nossa, olha, vai ser uma era toda trabalhada, vai ter todo um conceito por trás, vai ser uma coisa grandiosa, e tava tudo planejado pra ser. Tudo isso foi jogado no lixo, ao meu ver, né, eu acho que tem muito a ver com isso, de a própria equipe da Camila, a própria gestão dela, muitas vezes, não acreditar, né, no potencial que ela tem. E aí eu também atribuo a isso, muitas vezes, até os próprios familiares que estão em volta, que não dá um estalo, não é assim, vamos fazer, vamos tentar, né, às vezes a própria Camila também, ela acaba perdendo forças, né, e acaba não acreditando nela mesma, em arriscar alguma coisa, porque tá todo mundo em volta ali, buscando o mesmo, sabe, entrando na mesmice. Existiam dois caminhos a seguir, com a era romance. O primeiro era apostar, em todo esse potencial, né, seguir ali, todo o cronograma que, tinha planejado pra era romance, todos os conceitos, tudo, trabalhadinho ali, perfeitamente, e arriscar ali, uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa, né, com aquele cheiro, aquela coisa viva ali, daquele novo artista. Acho isso incrível, um novo artista, aquela alma jovem, fazendo algo diferente, diferente, né, eles tinham esse caminho, ou eles tinham o caminho, de seguir a mesmice. Com o sucesso que teve Senhorita, né, quando eles lançaram, que não era uma música da Camila, era um feat com o Sean, então, com o sucesso que teve Senhorita, eu acho que eles perceberam a oportunidade, de embarcar ali, né, então, vamos deixar pra trás aí, tudo que foi planejado, e vamos no mesmo. Então, aquele álbum, que tinha todo um conceito, que tinha todo um trabalho por trás, ele foi deixado todo de lado, né, pra eles seguirem o rumo ali, de Senhorita. Então, eles surfam no sucesso de Senhorita, eles colocam toda a divulgação do álbum, em torno de um relacionamento, que ela tinha com o Sean, que ela tem com o Sean, transformam a era romance, né, numa era de departamento público, né, onde todo mundo tem acesso ali, a cada passo, de a cada segundo, entre o Sean e a Camila. A escolha, a gente bem sabe qual foi, né, desses dois caminhos, que eles escolheram. A partir daí, foi só a ladeira abaixo, muita gente comentou, né, e questionou o fato da Camila ter saído de um relacionamento, engatado logo outro, com um cara que ela acabou de lançar uma música, um clipe, e que começou a bombar, então, muita gente questionou isso, virou motivo de chacota sim, né, muita gente na mídia internacional, falou sobre isso, até recentemente também. Camila e o Sean, que sempre teve uma vida muito reservada, né, o Sean foi sempre um rapaz reservado, ela também, começaram a expor tudo que podiam e que não podiam, aí quase que diariamente, você tinha um update aí, de cada passo que eles davam juntos, e entre uma apresentação ou outra que a Camila fazia ali de uma música ou outra, da era romance, você tinha uma foto dela em cima dele, em frente ao McDonald's, ou você tinha uma foto deles dois se beijando em algum bar, algum, sei lá, um restaurante. Para vocês terem uma ideia de como isso, é, teve um peso tão grande, que, até o próprio álbum físico mesmo, a loja da Camila, no site dela, vendia várias versões do álbum, todo trabalhado, sabe, com imagens diferentes, capas diferentes, um kart, tudo muito bem feito, muito bem produzido, e eles simplesmente cagaram com tudo. Para vocês terem uma ideia, muitos fãs começaram a receber esse material, por agora, e cheios de reclamações. Kits que foram vendidos com assinatura, chegaram sem assinatura, aquela imagem que tinha ali, né, no site, não condizia com o que foi entregue, até lojas aqui no Brasil, que, é, vendem álbuns importados, é, começaram a entregar agora, os álbuns importados, sabe, e não tem nem como a gente bota a culpa em Corona, em, sei lá, o que, que pessoas que lançaram algo muito, muito depois, né, tipo, sei lá, é, Melanie, Justin, Taylor, todas essas lojas conseguiram trazer os álbuns para o Brasil importados, e os kits, e até hoje, né, estavam esperando aí, é, alguns kits importados da era romance, então, um descaso completo. Mas assim, se você expõe isso, se você questiona isso, se você fala sobre isso, você é atacado, você é visto como um hate, é visto como uma pessoa que odeia a Camila. Eu já vi gente até dizendo, né, que, ah não, mas a Camila é uma artista nova, né, ela não tem esse, esse autodomínio para fazer esse conceito todo, não é, não vão bancar. E eu trago aqui um grande exemplo, né, o da Melanie Martinez. A Melanie, ela teve o seu álbum de estreia, com todo um conceito e tal, né, muito inteligente da parte dela, fez um certo sucesso, mas de longe, né, não fez o mesmo sucesso que o álbum da Camila, o primeiro álbum, né, a Camila teve muito mais visibilidade, muito mais espaço, até porque a Camila, é, a música da Camila, é uma música pop, é uma música, é, de mainstream, né, você toca em qualquer lugar. e a Melanie não, a Melanie é uma coisa mais trabalhada, ali tem, né, não é só um conceito, né, a música da Melanie não é uma música que se toca em rádio, ou que em qualquer programa de TV, eles vão colocar, porque é uma música que questiona, né, que toca na frida de uma sociedade, então, é diferente ali, o público. Mas assim, o que eu quero dizer é, Melanie, sendo uma artista nova também, né, uma artista que não é mainstream, no seu segundo álbum, ela teve todo o apoio financeiro, disse, gente, ó, vamos te dar aqui esse dinheiro, faça aí o que você quer fazer. Eu fico pensando, se a Melanie Martinez, que não é um artista mainstream, que não é uma artista ali, do pop, é, fácil, né, consegue isso, né, o que a Camila não conseguiu ali, de verba, de patrocínio, de dinheiro, para lançar um segundo álbum, uma artista que teve ali um hit, logo no primeiro álbum. Então assim, não entra na minha cabeça, dizer que, ah, não, ela é uma artista nova, ela não teria esse dinheiro aí, essa verba, esse patrocínio, para poder lançar um segundo álbum, cheio de conceito. Aqui não, queridos. É por isso que eu digo, e repito aqui, é para vocês, estão acabando com a carreira da Camila Cabelho. A era romance acabou, e o que ficou mesmo, foi só um gostinho ali, do que poderia ser, gosto amargo, do que poderia ser, do que a Camila tinha preparado, sabe, do que que seria isso, do que que seria esse conceito novo ali, nessa era romance. É muito, muito difícil eu vir aqui, fazer esse vídeo, falar sobre isso, porque eu não queria, né, sentir isso, enxergar isso, perceber isso. Eu gostaria muito de ser essa pessoa, que viu a Camila, ai, a Camila postou uma foto, olha, está super feliz, olha, caminhando ali, em meio a uma pandemia, sabe, ai, vamos focar em senhorita mesmo, que foi o maior sucesso, vamos lá, eu queria ser essa pessoa, juro que eu queria. Infelizmente, eu não consigo ser essa pessoa, eu analiso demais, eu penso demais, sabe, se eu gosto de um artista, eu enxergo o potencial, que esse artista tem, e eu confio nesse potencial. Então, eu não consigo, menos, eu não consigo aceitar menos, do que o melhor, que ele possa me oferecer. Eu, por exemplo, eu amo a Ariana Grande, eu sempre digo isso, nossa, eu amo as músicas dela e tudo mais. Se você ouve o álbum da Ariana Grande, você percebe que as músicas que são escolhidas para single, na maioria dos casos, não todos os casos, mas, são as menos legais. As músicas mais legais, as músicas que mais usam, a potência da Ariana Grande, elas não são usadas como single, porque não são interessantes, muitas vezes, para a grande mídia, para, sabe, para o mainstream. A própria Ariana Grande, ela também é subestimada, muitas vezes, porque as músicas dela, ela não usa toda a potência vocal que a Ariana Grande tem. As músicas dela, eles não aproveitam isso. Continuo gostando dela, continuo amando as músicas, e ouço muito, nossa, os álbuns da Ariana Grande são tudo para mim. Eles são muito maravilhosos. Mas eu consigo enxergar isso, que ela tem muito potencial para muito mais. E é isso que eu quero mostrar para vocês, do potencial que a Camila tem de fazer algo muito maior. E de como ela está sendo abafada por gestão, por relacionamento, sabe, por não confiarem, muitas vezes, no potencial dela. Algumas artistas, elas conseguem, né, ter pulso firme e sair disso. Mas a Camila está presa nessa imagemzinha ali de menininha que os próprios fãs colocam, né, tem toda a questão ali com a mãe também. Porque eu problematizo tudo. Eu problematizo relação com gestão, relação com familiares, relação com namoro. Eu problematizo tudo. Eu não tenho como chegar aqui para vocês e dizer, olha gente, tudo que eu estou dizendo aqui é 100% verdade. É isso que está acontecendo. Eu não tenho como dizer isso, porque eu realmente não sei. Essas são as minhas perspectivas sobre o que eu vejo, sobre o que eu analiso. Não quer dizer que seja uma verdade. Eu, há um ano atrás, falava que a Camila não estava bem. E era super criticado, né? E hoje eu estou vendo aqui dizendo, ó, a Camila acabou de dizer aqui que ano passado ela realmente não estava bem. Eu quero muito não ter que fazer um vídeo daqui a um, dois anos dizendo para vocês, está vendo, gente? Aquele vídeo que eu falei para vocês que a carreira dela estava indo por água abaixo, que ninguém recebe hate por isso. Eu estava com razão. Eu não quero ter razão. Infelizmente, hoje eu estou certa sobre ela do passado. Eu não quero estar certa sobre ela no futuro. Eu espero muito que a Camila consiga sair dessa, que ela consiga, sabe, chegar num terceiro álbum e conseguir ter uma liberdade criativa, ter uma divulgação que merece, ter uma gestão, né, que faça ali valer a pena todo esse esforço que ela faz. Mas a única coisa que eu posso fazer é esperar e alertar as pessoas que tenham um mínimo discernimento de assistir esse vídeo e muitas vezes pensar um pouco e, sabe, tentar apoiar a Camila de outras formas. Mas agora, obviamente, eu quero saber de vocês. O que vocês acham de tudo isso? Comentem embaixo que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou! Já vou!